O sargento da Polícia Militar do Estado do Maranhão, Marcelo Freire de Carvalho, conhecido na corporação como Emi Freire, foi morto com um tiro no pescoço na noite do último sábado, no município de Bacabeira. O militar estava de folga e passava o final de semana em uma chácara de sua propriedade, na comunidade Gameleira, área rural do município. Segundo informações, o PM, companhia da esposa, estava em um churrasquinho, quando dois bandidos em uma motocicleta teriam anunciado o assalto. Pois é, de fato, o sargento Marcelo Freire, que mora em São Luís, trabalha na capital, mas tem uma propriedade aqui em Bacabeira, mais precisamente aqui no povoado Gameleira, e com frequência está aqui no município, foi vítima de latrocínio. O policial e a esposa se encontravam em um churrasquinho, aguardando atendimento, quando, de repente, dois indivíduos chegam na motocicleta, adentram ao estabelecimento, anunciam o assalto, abordam o proprietário do churrasquinho e saem do estabelecimento. Na saída, observam o policial militar sentado, observam que ele estava com um cordão de ouro e observaram também o volume da arma que estava na cintura do policial. E logo os bandidos perceberam que se tratava de um policial. E um deles falou a seguinte frase, Turecana, sem qualquer reação do policial, efetou um disparo letal, matou o policial e levou a arma, uma pistola .40, de propriedade do policial. Então, feito isso, eles fugiram imediatamente. O delegado Edinaldo Santos garante que todas as forças de segurança da região estão empenhadas em identificar e prender os autores do crime. Todas as forças policiais da região, Polícia Militar, Bacabeira, Rosário, Santa Rita, todos nós estamos trabalhando no sentido de identificar esses assaltantes e efetuar a prisão deles. Eu acredito que em breve teremos notícias, porque estamos dando, todos nós aqui, estamos dando total, absoluta prioridade nesse trabalho. E, como eu disse, as ações estão em andamento. E logo, logo a gente espera ter novidade acerca desse lamentável, latrocínio, lamentável a morte desse policial que foi morto de forma covarde, acompanhando a esposa. Não houve qualquer reação do policial, foi atacado, foi abatido de forma covarde e ainda levar a arma do policial. O dono do estabelecimento também foi alvejado, mas, por sorte, foi socorrido para São Luís e está fora de perigo. E aí Obrigado.